Sucesso! A pedido de nós! Essa é nossa escola, é nóis! Vem que tem! Essa novinha mexeu com o meu juízo Tô louco só de ver ela mexendo com popô Assim o lugar de catuaba na cabeça Novinha se eu te pego, duvido que você me esqueça Vou te descer a madeira, te descer a madeira Te pego de frente de costa, menina, falei não tô de brincadeira Vou te descer a madeira, vou te encher de catuaba Essa noite promete no... Vou te descer a madeira, te descer a madeira Te pego de frente de costa, menina, falei não tô de brincadeira De descer a madeira, vou descer a madeira Vou te encher de catuaba Essa noite promete deixar de besteira Depois de dez garrafas de catuaba selvagem Aí que você se dá conta Essa novinha mexeu com o meu juízo Tô louco só de ver ela mexendo com popô Assim o lugar de catuaba na cabeça Novinha se eu te pego, duvido que você me esqueça Vou te descer a madeira, vou descer a madeira Te pego de frente de costa, menina, falei não tô de brincadeira De descer a madeira, descer a madeira Vou te encher de catuaba Essa noite promete deixar de besteira Te descer a madeira, descer a madeira Te pego de frente de costa, menina, falei não tô de brincadeira Vou descer a madeira, te descer a madeira Vou te encher de catuaba Essa noite promete deixar de besteira Louca de catuaba Louca de catuaba Estourador A pedido dela Olá, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 A gente brigou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto